Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que getons recebidos por ministro de Estado que integra Conselho Estatal não estão, como regra, sujeitos ao teto constitucional. Na decisão, os ministros levaram em consideração, entre outros fundamentos, que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da acumulação das funções de ministro de Estado e de conselheiro nas estatais. A ação popular analisada pelo STJ foi proposta em 2012 contra 13 pessoas que ocupavam cargos de ministros à época, além da União e de 14 instituições públicas ligadas ao governo federal, como a Petrobras. Em primeira instância, o juiz declarou inconstitucional o recebimento cumulativo da remuneração. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas não contraria a vedação prevista na Constituição. No STJ, o relator da apelação civil, ministro Francisco Falcão, ressaltou que a função de conselheiro inegavelmente gera carga de trabalho extra, cuja retribuição pecuniária passou a ser devida com a promulgação da Lei 9.292, de 96, e não está abarcada pelo teto constitucional, que se refere inegavelmente às variadas espécies remuneratórias relativas ao cargo de ministro de Estado, e não de outra função, como a de conselheiro, cuja remuneração não possui origem diretamente pública. Desta forma, para a segunda turma, não se sujeitam ao teto os getons recebidos por ministro de Estado, que integra conselho estatal, com exceção das verbas pagas por participação em empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que recebem recursos do poder público para o pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral. Obrigado. Obrigado.